Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Pessoal, acabei de ver mais uma remessa de brinde aí pra vocês, acabei de aceitar aqui. Quem não aceitou já corre aí e aceita que hoje você vai ter mais duas remessas ainda, beleza? Pode utilizar aí o código 3Friend, brindes ativos aí. Brinde bem top aí, sendo entregue pra todo mundo, cara. Sem limite, como sempre, beleza? Manos, CSGO.net chegou em outra operação, cara. Old The Dust, nova operação do CSGO.net, novo vídeo. Vamos fazer aqui a operação de hoje aí, liberou uma operação da The Dust. A operação é massa, é um jeito bem fácil de profitar aqui no CSGO.net. Cara, preço da caixa, 3 caixas a partir de 1,50. Não fala que caixa que é, então vamos abrir aqui, ó. 3 dessa, modo rápido. Bem alto, deixa eu ver. Cara, profitamos? Não, é, quase profitamos, é. Se fosse o preço que eu precisaria abrir, mas tá bom. Ó, agora liberou 3 missões pra mim, cara. Com a operação, como todo mundo aí sabe, eu acho, mas caso alguém não saiba. Você vai ter várias missões aqui pra você cumprir, você pode cumprir qualquer uma delas. E você vai ganhando recompensas como os Gift Card, Bonus Points, e até caixas grátis, como essa daqui. Que é uma caixa muito boa. Beleza? Tudo por Bonus Points. Então, cara, algumas operações são diferentes de cada jogador, tá? Algumas saem bem barato, compensa muito. Algumas saem cara, não compensa. Então você tem que ver se a sua tá compensando. Ó, batalha. É, criar somente vitórias. Que isso? Aprimorar o skin, 8 dólares no mínimo no aprimoramento. Eu preciso aprimorar o skin, então. E pelo menos 8 dólares só vai contar se eu vencer. Então eu vou colocar aqui, ó. 20 dólares. Vou colocar aqui 8 dólares. E eu tenho que ganhar isso daqui pra mim poder... É, perdi. Triste. Vamos tentar de novo. 20 dólares, 8 dólares. 20%, 8 dólares. Perdi de novo. Que isso, mano? Vai vir não, pô? Aí também não, pô. Aí também não. Vamos de novo aqui. 8 dólares, 20%. Nem ferrando, mano. 8 dólares, 20%. Então, não vai vir. Que isso, guys? Eu tô zicado no upgrade, cara. Nossa, velho. Upgrade, ó. Tô zicado no upgrade. Pera aí. Vamos trocar de skin. Esse M4 que vem. Essa daqui vem. Essa daí veio, ó. Era M4 que tava zicada. Beleza. Veio pra gente. Tomou prejuízo, mas beleza, vai. É pra mostrar pra vocês a operação, então. Não vou nem me preocupar com isso, ó. Duas de batalha a gente não pode estar fazendo, cara. Vamos ver o que. Ó. Número de abertura. 5 caixas do Operation 2. Essas caixas são caixas especiais da operação, tá? Vamos abrir e vamos ver o que vem nela. Normalmente essas caixinhas vêm bem boas, tá, cara? Às vezes vêm ruim, às vezes vêm muito boas. Depende da operação. A operação vai começar a ser mais ativa aqui no CC Bonet. Nossa, deu muito ruim, cara. Eita, pega. Deu muito ruim. Vamos ver aqui. Agora a gente liberou aqui. Criar montante de valor contra... 5 contratos de 1 dólar eu preciso. 1, 2, 3. Não fala a quantidade de item. 1 contrato. Não deu 1 dólar. 1, 2, 3. 1 contrato. 1, 2, 3. 2 contratos. 25 dólar. Prejuízo. 3 contratos. 21 dólar. Nossa senhora, velho. Que isso, cara. Calma aí, calma aí. Ó. 159 dólar. Ó, ó, ó. É. Ó, 170. Profit. Beleza. 3 contratos fizemos. 4 contratos. Profitão. Só que não. 5 contratos. Contrato. Cara, eu tô fazendo um contrato com o cara. Não precisa, cara. É só cumprir a meta certinha ali, pessoal. Eu tô jogando bem arriscado, tá? Não precisa fazer que nem eu tô fazendo, não. Vender skin. 30... Eu preciso vender 30 skins pro site, cara. Tá. Como que eu faço isso aqui, ó? Essa emissão, normalmente, eu faço pra fazer bem barato. Eu venho aqui, ó. Abro, por exemplo, toda essa caixinha aqui, ó. Nem ferrando. Dropamos um M4 esse imóvel de 37 dólar, cara. Nossa, mano. Não, não, não. Aí foi muito bom. Aí foi muito bom. Vou vender, cara. Vou vender. O objetivo ali é... Que? A caixa se move? Buguei a caixa. Que isso, cara? Só falta vir a Alp agora. Ué. P250 se move. Que isso, cara? Que? Nem... Que isso, cara? Pessoal, essa caixa tá quebrada. Por que você não pode perder dinheiro infinito? Essa caixa tá quebrada. Mano. Mano, a caixa da... Caixa All In de Meningue tá quebrada, cara. Tá quebrada. Caixa Menino quebrada. Quebradaça. Que isso, cara? Completando a missão. Profitamos muito. Caraca, cara. Batalha pra... A gente não pode fazer essa daqui de batalha, mas tem essa daqui, ó. Nossa, batalha, cara. Veio só batalha. Hum... Não gosto daqui. Novidades... Ó, tem que abrir seis caixas de novidades em alta. Não fala o valor. Vamos ver. Novidades em alta. Essa daqui, ó. Como não fala o valor, vamos abrir essa daqui. Cinco, modo rápido. Ruim. Bem ruim. Uma... Bom, beleza. Completamos. Próxima missão. Essa missão aqui, ela dá um promo de 30%. Não compensa, gente. Você tem o 3 friends aí de 40%. Então essa promo aqui é bem ruinzinha. Precisa de cinco contratos de dez itens. Então pra essa daqui, eu posso fazer o seguinte, cara. Pra não gastar muito, eu posso vir aqui e abrir, ó. Dez. Vinte. Ah, se move, cara. Do céu. Essa caixa tá bugada, cara. Trinta. Mano, a menina que tá dando muito profit, cara. Que isso, cara. Mano, quem tem dois dólares aí, cara. Três dólares aí, mano. Abre essa caixa, cara. Já pensou que três dólares você pegou uma se move aí, cara? Caraca, tá bom que a gente deu muita sorte, mas... Que isso, velho. Quarenta. E cinquenta. É, a gente, obviamente, vai dar a mesma sorte de novo, mas... Aí aqui, ó. Só colocar dez itens seis vezes, né? Cinco vezes. Vamos ver, ó. Vinte e nove centavos veio pra gente. Quarenta e três centavos. De novo. Vamos ver aqui. Quarenta e dois centavos. De novo. Oitenta e dois centavos. Vinte e nove centavos. Vinte e sete centavos. Agora esse é o último. Oito dólar. Vai vir vinte e sete dólar. Quatro dólar. Deu ruim. Beleza. Completamos mais uma. Pessoal, vamos aqui agora... Isso aqui tem o quê? É lutar? Criar montante. Aprimoramento de um dólar. Cinco aprimoramentos de um dólar, pelo menos, tá? Foi o seguinte. Tem que ser vitória? Lá não fala ser vitória. Não, não é vitória, não. Beleza. Cinco aprimoramento de um dólar. Foi o seguinte. Vamos pegar uma skin aqui de cem dólar. Um dólar. Deu ruim. De novo. Um dólar. Um dólar. Um dólar. Deu ruim. Um dólar. Opa. Ó, aqui. Três, quatro. Deu ruim. E o último. Opa. Tá. Beleza. Deu ruim, mas completamos. Aqui é o quê? Criar montante. Item e contrato. Eu preciso de dois contratos. De dez itens no valor de cinco dólares. Tá. Aqui é um pouco mais pesado, hein? Então, vou precisar de... Vamos abrir aqui. Dois contratos de dez itens. E o valor tem que ser pelo menos cinco dólares. Um dólar. Nossa, deu ruim essa abertura. Perdi dinheiro, hein, cara. Perdi cinquenta dólares nessa brincadeira, guys. Quarenta dólares nessa brincadeira. Trinta dólares e duzentos? Duzentinho? Nossa senhora. Oito dólares. Aí não, cara. Não. Não. Aí foi muito ruim, mano. Nossa, aí exicou. Vinte e dois dólares. Sem? Nossa. Mano, os contratos só dão ruim pra mim, velho. Tô muito exalado nos contratos, velho. Operation 1, seis vezes. Cinco assim. E uma modo rápido. É, prejuízo. Não deu bom. Vamos agora aqui pra... Tem que depositar dez dólares. Tá bom. Isso aqui a gente não vai completar. E agora, caixas personalizadas vinte e cinco vezes. Cara, isso daqui é caro, hein, mano. Isso daqui é caro. Caixas personalizadas. Vai ser essas caixas aqui de baixo. Ah, não. Não é tão caro que tem caixa baratinha. Dá pra fazer isso daqui com a... Com a Miss Pack. É, não. Com essa daqui, ó. Ai, dez. Vinte e cinco vezes. Dez. Dez dólar. Vinte e cinco vezes. Não veio nada. Ali na direita mostra a missão cumprida. Beleza. Vamos pra próxima. Vender dez itens. Vamos vender tudo no inventário. Caralho. Temos aqui agora número de aberturas. Três caixas Operation 3. Modo rápido. Não, o modo rápido tá dando bom, mas nem tanto também, né. Vamos aqui. Agora temos aqui número de aberturas. Três caixas de três dólares. A partir de caixas personalizadas. Que são essas caixas aqui, ó. Três caixas. Três dólares. Três profit. Só que não. Vamos ver. É... M4A4. M4A1S. Tem que abrir três caixas de cada uma dessas daqui. Eita, pega. Tem que abrir três caixas. É isso mesmo? Não, é qualquer uma dessas. Entendi. Tá bom. Eu abri da mais cara. Podia até abrir de algo, que é dois dólares, né, mano. Eu abri da mais cara. Caixas All Win 4. Opa, essa daqui é... Nessa praia, pessoal. A Win 4, ó. Aqui veio a Alpa, hein. Aqui veio a Alpa. Confia. Aí foi o Profit. Aí veio a Alpa e foi o Profit. Só olha. Não veio a Alpa, mas, mano. Vamos abrir uma de 10 pra gente ver. Vamos ver. Não. Ih, agora. Não. Agora. Eita, perdemos 90 dólares. F. Tá. Temos aqui a Batalha. Com 66,40 centavos. E... Caixas... P250. Pessoal, basicamente isso, velho. Apresentando pra vocês a nova operação aí. Tá tendo bastante no CC Bonetti. Cara, dá pra aprofitar bastante. Não abre que nem louco que nem eu, cara. Esse daqui foi um exemplo, tá? Quando você completa a operação, você ganha uma caixinha que vale muito a pena. Então, se dá pra você... Com pouco saldo, você conseguir completar ela sem perder saldo. Continuar aí só com o bônus. Pra você ganhar o bônus da caixa, entendeu? E eu... A Brick nem louco. Gastei muito dinheiro aqui. Porque eu quis fazer mesmo do jeito o tryhard. Dá pra você fazer bem baratinho. Tem a operação, às vezes, com 20 dólares. Dá pra você completar. Depende muito do que você foi sorteado aqui, tá ligado? Então, se você for depositar, fazer a operação. Deposita tudo de uma vez. Espera cair pra ver se vai ter missão de depósito, de batalha, entendeu? Então, é isso. Dá até você tentar fazer a batalha com outra conta sua. Pra facilitar pra fazer a operação nas duas. Tem gente que faz isso também, entendeu? Mas, então, é isso, pessoal. Nova operação do CSBONET. Pode transferir e ativo. Brindes e entregues aí. É nóis. Valeu.